Já, já, começamos com a minha testa cortada, não é? Que lindo! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês E o vídeo de hoje é muito especial São todos especiais, não é? Mas isto aqui é muito especial porque pode ajudar-vos mesmo Bom, então, antes de mais... Já não estou começando bem Bom, então hoje estou aqui com um vídeo muito especial Hoje estou aqui com mais um vídeo Da minha série de dicas de estudo É verdade, para quem não sabe Para quem chegou agora aqui ao canal Para quem não tinha conhecimento Eu estou agora a tentar gravar uns videozinhos assim de estudos Algumas dicas de estudo E a mostrar assim como é que eu estudo Coisas assim, tá? E assim, hoje estou aqui com mais um vídeo E o vídeo de hoje é muito especial Porque hoje eu vou dar assim umas dicas Não ensinar, mas dar assim umas dicas Mostrar como é que eu faço os meus resumos Então, se vocês querem ver Venham comigo Bom, então é o seguinte Resumos, resumos Como eu vou ensinar a fazer hoje Eu só faço para uma disciplina Que é a história Porque assim, acho que é a disciplina Que necessita mesmo de resumo, não é? Para pormos a matéria toda junta Assim, outras disciplinas Tipo ciência, geografia Eu costumo fazer esquemas Que é diferente Se vocês quiserem depois um vídeo separado Só de mim a explicar Como é que eu faço os meus esquemas Deixem aí embaixo nos comentários Ah, e também Eu já gravei outros vídeos sobre estudos Vão estar aí a passar nos caras Só vão estar no final do vídeo Lá o quadradinho para clicar Bom, então Como eu estava a dizer Eu só faço resumos para a história Já pretendo dizer que a história É a minha disciplina preferida, tá? Para quem não sabia Eu adoro história Mesmo É a minha disciplina preferida E assim Como eu gosto de história Eu tenho muito gosto de escutar história Por isso Por isso é que Eu não sei explicar Eu acho que Isto vai ser falar Vai ser Isto vai ser mais um vídeo Falar com vocês, né? Um talking show Do que ensinar a fazer resumos Mas pronto Como história é a minha disciplina preferida Eu acho que isto acontece Com praticamente outras pessoas Quando nós gostamos De uma disciplina Ou de uma coisa geral É mais fácil para nós fazer E atender Bom, então Como eu gosto muito de escutar história Eu adoro então Fazer resumos Da história As outras disciplinas Não tanto Por isso é que nas outras disciplinas Eu faço mais esquemas Mas bom Como eu estava a dizer Para história Eu costumo sempre fazer resumos Porque eu acho que fica muito mais fácil Se eu estudar a matéria E depois juntar tudo Numa folha só Resumido Porque vai ser muito mais fácil Para mim entender Bom, e hoje eu vou mostrar-vos Então passo a passo Como é que eu faço os meus resumos Tá? Eu adoro fazer vídeos Sobre estudos Porque assim Eu adoro ver vídeos Sobre estudos E motiva-me muito Acho que isso se passa Com toda a gente Acho que Ver vídeos de estudo Ver pessoas a falar Sobre estudos Motiva-nos E como eu adoro Ver vídeos de estudo Também decidi então aqui Gravar alguns Para motivar-vos também Bom E sem mais demoras Eu também vou explicar-vos Como é que eu faço os meus resumos Bom Para começar Eu faço sempre um plano Do estudo Que eu vou fazer E para história Eu começo sempre Por sublinhar Sublinhar no livro As coisas que são mais importantes Acho que isso é muito Muito bom Porque assim Ao sublinhar Nós já vamos estar A ver a matéria Já vamos estar a ver O que é que vamos mesmo Precisar de saber Por isso é que Os meus livros de história Os meus livros todos Porque eu faço isso Em todas as disciplinas Mas de história principalmente Os meus livros de história São todos sublinhados Cheios de apontamentos Eu acho que isso Torna logo Assim Mais fácil Para depois percebermos a matéria Bom Então eu começo sempre Por sublinhar No livro As coisas que eu sei Que vão ter de estar No meu resumo É claro que tudo é importante Mas nós temos que aprender A saber Quais são as coisas Que nós vamos ter mesmo De saber Coisas que nós temos A certeza que vão sair no teste Por isso é que Eu começo sempre Por sublinhar As coisas que eu sei Que vou ter de pôr No meu resumo Por isso Eu sublinho sempre Os meus livros Bom Então Depois de sublinhar O meu livro Com as coisas Que eu já sei Que vou ter de pôr No meu resumo E com as coisas Que eu tenho certeza Que vão sair no teste Eu passo então A fazer um esquema É verdade Eu pego toda a matéria Que sublinhei E faço um esquema Porque acho que vai ser Ainda mais fácil Para depois fazer O resumo Porque assim já vai estar Tudo dividido Enquanto se eu passasse As coisas que já estão Sublinhadas E a ficar muito igual Ao livro Assim se for eu Fazer o meu próprio esquema E depois transformar Esse esquema num resumo Para além de Ficar mais fácil Não é Porque depois o resumo Vai ficar ainda mais resumido Ainda vai ajudar-me a estudar mais Porque eu vou estar A passar a matéria Mais uma vez Eu faço os meus esquemas Assim com muitas cores Muitos títulos bonitos Muitos post-its E assim vocês devem dizer Ai mas porque é que é preciso Fazer assim Tão bonito Isso vai Assim é só um esquema E demora tanto Assim eu faço os esquemas Assim com estes post-its E com estes cores Se for fazer o teste Olha vocês podem ver aqui Que os meus resumos São muito Assim olhem Cheis de Assim resumos não Esquemas não é Os meus esquemas São assim Cheis de Sei lá Setinhas Post-its e post-its E post-its Olhem mas é realmente É porque eu tenho gosto A fazer isto Percebem Olhem Fica assim com estes títulos Muito bonitinhos E tal Mas são mais os de história Que são assim Tá As outras disciplinas Não são tanto Porque como disse A história é a minha disciplina preferida Por isso eu Dou mais assim Dedico-me um pouco mais Talvez Mas não podemos fazer isso Nós temos de dedicar-nos A todas as disciplinas As que gostamos E as que não gostamos Aliás As que não gostamos Nós temos de nos esforçar ainda mais Porque vai ser mais difícil Para nós entendermos Mas pronto Olhem Estes aqui são os meus esquemas É verdade Muita coisa mesmo Bom então Depois de eu fazer Os meus esquemas Com toda a matéria Já com toda a matéria Que eu sublinhei Está então Na hora de fazer O resumo E assim O resumo Eu passo os textos Que tinha nos esquemas Às vezes há coisas Que nem são preciso O resumo fica mesmo resumido Mas é importante Sabermos que tem O essencial Ah lá E assim Vocês viram Que nós conseguimos Resumir um capítulo inteiro Numa folha só Neste caso Neste teste Eu tinha de estudar A Guerra Fria Que era um capítulo enorme Eram 50 páginas De matéria E assim Através de esquema Através de sublinhar Através de esquema E depois através do resumo Eu consegui pôr Tudo o essencial Que eu tinha de saber Numa folha só E vai tornar-se Um per... Amém E vai sempre Ai meu Deus Eu não consigo falar Não sei o que se passa comigo Bom então Então depois vai tornar-se Muito mais fácil Nós decorarmos Decorarmos não Porque eu acho Que nem é decorar Você quer mais perceber Não é? Vai ser muito mais fácil Depois para nós Lembrarmos Da matéria Se nós tivermos Já tudo em resumo Então pessoal Foi este o meu vídeo As minhas dicas Para vocês fazerem Os vossos resumos Espero que tenham ajudado Estas dicas E se vocês quiserem Mais vídeos como este Deixem nas suas estúdios Eu sei que vocês adoram Esta série de estudos Eu também adoro fazer Bom então foi isso Espero que tenham-vos ajudado Mais uma vez Boa sorte a todos Boa sorte a todos Aqui agora Nesta reta final Não é? Estamos quase a acabar a escola Está prestes a ir Falta duas semanas Mais ou menos E agora estamos Nos últimos testes Que são importantes Não é? Então é isso Boa sorte a todos Um beijo para vocês E tchau